Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade avançada. Nosso tópico agora é falarmos de valor justo. A gente tem falado, citaram essa expressão diversas vezes ao longo das nossas aulas, desde a contabilidade geral. Então a gente precisa entender o que é valor justo, o que consiste no valor justo, por que esse termo passou a ser vigorado com tanta frequência na contabilidade. Então ele tem um pronunciamento contábil próprio, que é o CPC-46, que a gente vai ver a partir de agora. Legal? Então vamos lá. Bom, o objetivo do CPC-46 é definir o que é valor justo, estabelecer em uma norma única uma estrutura conceitual para a mensuração do valor justo e requerer divulgações sobre mensurações do valor justo. Então, ou seja, toda vez que nós citarmos o valor justo ou com alguma outra norma, algum outro CPC citar o valor justo, nós precisamos nos remeter a esse CPC específico, o CPC-46, que ao analisar uma norma, o ANBC-46. Legal? Bom, nesse sentido, a referida norma deve ser aplicada quando outra norma exigir ou permitir a mensuração ao valor justo. Então, ou seja, eu posso ter outras normas, outros pronunciamentos contábeis, exigindo ou permitindo a mensuração de um item de ativo ou de passivo a valor justo. Então, eu preciso remeter a esse CPC-46. Mesmo que seja apenas para divulgação, no caso de propriedades para investimento, para as quais a entidade optou pela política contábil do custo. A gente vai falar sobre isso, né? Mas deve apresentar o valor justo de suas propriedades em notas explicativas. Então, ou seja, toda vez que alguma norma, algum pronunciamento contábil mencionar valor justo ou entender que existe uma exigência de mensuração ao valor justo, eu preciso analisar o CPC-46. Legal? Bom, mas por que surgiu isso? Porque, na verdade, antes das normas internacionais de contabilidade, a maioria dos ativos e passivos eram mensurados ao custo. O custo, então, tem relação com o reconhecimento contábil no momento do fato gerador, no momento que o fato gerador ocorreu. Só que, na verdade, existem ativos e passivos que têm a capacidade de predizer um fluxo de caixa futuro. Ou seja, eu tenho ativos e passivos que eles não são, na verdade, utilizados com o intuito de vender ou com o intuito de uso, alguns com o intuito de valorização, com o intuito de locação. Ou seja, eles estão mais vinculados ao valor de mercado do que propriamente o seu custo. Então, por isso, a expressão valor justo passou a ser importante. Então, cabe ressaltar que a mensuração ao valor justo, baseada no consenso de mercado, isso é importante ressaltar, substituir a mensuração pelo custo ou pelo valor histórico para avaliar alguns itens patrimoniais. Não são todos, tá? Pois visa a predição de fluxo de caixa futura. Então, não são todos os itens de ativos e passivos que são mensurados a valor justo. Pelo contrário, são poucos, né? A maioria ainda é pelo custo. Legal? Beleza? Bom, de acordo com a norma de pronunciamento contábil, o valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou o que seria pago pela transferência de um passivo é uma transação não forçada. Nós falamos disso no bloco passado, né? Eu preciso ter uma transação entre participantes do mercado, uma participação de entidades que não são, vamos dizer assim, não são obrigadas a fazer aquela transação, estão ali de livre vontade, né? Ou seja, uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. Em muitos casos, o valor justo pode se aplicar a um ativo ou passivo individual, instrumentos financeiros, por exemplo, máquinas, né? Ou a um conjunto de ativos, né? Que se chama unidade geradora de caixa. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho quando nós abordarmos a redução do valor recuperável de ativos, no caso de uma unidade de negócios, por exemplo. Legal? Bom, participantes do mercado, ou seja, para fins de CPC 46, para fins de norma, né? Quais características geram a classificação daquelas pessoas em participantes do mercado? Elas precisam ser independentes da entidade, né? Por exemplo, que às vezes a empresa, ela vende com o seu funcionário, ou vende com o seu diretor, um produto a um preço mais acessível. Então, isso não é preço de mercado, né? Então, precisa ser independente da entidade, ou seja, não são partes relacionadas. Possuem entendimento razoável, né? Sobre os fatores relevantes sobre aquele ativo ou passivo, né? Baseados em informações disponíveis. Estão aptos a transacionar o ativo ou passivo, sendo legalmente permitidos e possuindo capacidade financeira, né? E possuem a intenção de transacionar o ativo ou passivo, ou seja, não são forçados a fazer isso. Legal? Beleza? Então, vamos lá. Mercado principal versus mercado mais vantajoso, né? Então, no primeiro momento, a mensuração do valor justo, eu preciso utilizar o mercado principal, tá? Agora, na ausência de mercado principal, utiliza-se o mercado mais vantajoso, mas o foco sempre é no mercado principal. Na ausência de mercados, deve-se utilizar o preço que seria negociado caso houvesse participantes do mercado. Então, ou seja, qual é o mercado principal em que eu estou transacionando aquele ativo? Esse é o valor justo. Se eu não tiver essa condição de mensurar, ou se não houver mercado principal, vamos para o mercado mais vantajoso. Agora, importante, tá? Quando se determina o valor justo, não considero custos de transação, mas considero custos de transporte. Para determinar o mercado mais vantajoso, eu considero tanto custos de transação quanto de transporte. Então, olha que interessante. Quando eu não tenho mercado principal, eu preciso analisar qual é o mercado mais vantajoso. Eu posso ter dois, três, quatro mercados. E para analisar o mais vantajoso, eu vou pegar o preço que ele está sendo vendido em cada mercado e diminuir dos gastos de transação e de transporte. Ao achar o mercado mais vantajoso, eu vou apurar o seu valor justo a partir dali. E esse valor justo só vai ter a redução dos custos de transporte, não os custos de transação. Ah, não ficou claro? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui o seguinte. Determinado ativo é comercializado em dois mercados, ativos distintos por preços diferentes. Uma entidade que opera em ambos os mercados tem acesso aos seus respectivos preços na data da mensuração. Mercado A, preços R$ 260, gastos de transação, custos de transação de R$ 30 e custos de transporte de R$ 20. Mercado B, preço de R$ 250, custos de transação de R$ 10 e custos de transporte de R$ 20. Então, duas situações hipotéticas aqui. Considerando que o mercado A é o principal, qual será o valor justo desse mercado A? Desse item negociado no mercado A? R$ 260 menos gastos de transporte, vai ser R$ 240. Não existe mercado principal, vou ter que achar o mercado mais vantajoso. Então, para achar o mercado mais vantajoso, inicialmente, eu diminuo o preço dos gastos de transação e de transporte, tanto do mercado A quanto do mercado B. Ao achar o mercado mais vantajoso, apuro o mercado mais vantajoso e considero o valor justo sem os gastos de transação. Então, vamos lá. Mercado A principal, pega o preço de R$ 260, diminui os custos de transporte. Pronto. O valor justo de R$ 240, se fosse o mercado A principal. Se não tivesse o mercado principal para apurar o mercado mais vantajoso, eu teria que pegar o preço de cada um, diminuir os custos de transação e dos custos de transporte. Então, se R$ 260 é o preço, menos R$ 20, menos R$ 30 no mercado A, R$ 210. No mercado B, R$ 250, menos R$ 220, menos R$ 10, R$ 220. Então, seja, R$ 220 é o mercado mais vantajoso, que é o que me dá mais retorno. Ou seja, o mercado B é o mercado mais vantajoso. Então, ao considerar o mercado B mais vantajoso, vamos apurar o valor justo desse item vendido no mercado B, R$ 250, menos o custo de transporte, que vai dar R$ 230. Ou seja, os custos de transação só são influenciados, ou seja, só são considerados no cálculo para achar o mercado mais vantajoso. Ao achar o mercado mais vantajoso, depois eu não preciso mais incluir essa informação. Beleza? Olá, meus amigos. Inicialmente, eu peço licença de ter interrompido os seus estudos. Mas, olha só, essa aula é uma aula demonstrativa aqui da LAConcursos para você conhecer o professor Anderson Fumax. Você quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer um supercurso de contabilidade? Então, vem comigo. Nós aqui da LAConcursos, nós temos, olha só, uma super isolada de contabilidade geral e avançada do professor Anderson Fumax. O link para a matrícula está aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui na descrição, e custa apenas R$ 80,00. É isso mesmo. R$ 80,00 para um prazo de acesso de 80 dias. Professor, mas tudo bem, eu sou um aluno bastante criterioso, eu gosto de analisar, eu quero saber o que eu tenho direito. Primeiro, 80 dias de acesso ilimitado. Você pode assistir quantas vezes quiser na hora que desejar. A única coisa que não pode ter são dois acessos simultâneos e baixar os vídeos que nós temos um sistema de controle. mais, você vai ter direito, contabilidade geral, 30 vídeo-aulas detalhadas, assunto por assunto, estoques, escrituração, competência, caixa, atos administrativos, fatos administrativos, patrimônio, critérios de avaliação de estoques, mais 30 vídeo-aulas também de contabilidade avançada, super atualizado, atualizadíssimo aqui na LAConcursos. E, além disso, eu pedi para o pessoal da edição disponibilizar de full-time para vocês aí, de cortesia, claro, dentro do prazo de acesso, também o curso ministrado presencialmente aqui da LAConcursos que o professor Anderson Filmax ministrou aqui na LAC. Está certo, gente? Excelente curso-benefício, 80 reais. Vem estudar conosco que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.